Essa é a canção do povo marcado, do povo feliz. É o admirável Gado Novo, é o nosso Brasil. Gado Novo, é o nosso Brasil. Vocês que fazem parte dessa massa E passam nos projetos do futuro É duro tanto ter que caminhar E dar muito mais do que receber E ter que demonstrar sua coragem A margem do que possa parecer E ver que toda essa engrenagem Já sentia ferrugem Lhe comer Eu vou me catigar O povo marcado, do povo feliz Eu quero ouvir Lá fora faz o tempo confortável A vigilância cuida do normal Os automóveis ouvem a notícia Os homens a publicam no jornal E correm através da madrugada A única felice que chegou Demoram-se na beira da estrada E passam a contar O que sobrou É o Brasil Eu vou me dar de gado O povo marcado, do povo feliz Como é que é? O povo marcado, do povo feliz O povo, apesar O povo, apesar Contemplam E esperam nova possibilidade E verem esse mundo se acabar A arca de Noé, o dirigível Não voam nem se pode flutuar Não voam nem se pode flutuar Não voam nem se pode Porque, oh, vida de gado O povo marcado, do povo feliz Vira de gado Vira de gado Povo marcado, do povo feliz 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 Tchau, tchau.